Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve no canal e ative mais um vídeo pra vocês, galera e também estamos no Zulinha, cara, vídeo novo de Zula, mano dessa vez aqui começando o ano novo aí com vídeo de Zula aí nesse babinha salão vamos que vamos nesse mata-mata aqui de times, galera e vamos lá, vamos lá com o nosso M468 e vamos já avançando aqui, o cara tá lagadão, velho olha isso, mano, olha isso, ó olha isso, é o Goku, cara, não tô se importando, né cara, velho, o cara tá muito lagado, mano será que é o jogo ou é o cara, velho? acho que é o cara tá lagado então, olha, vamos lá, cara, vídeo de Zula aí estamos com a nossa M4, vamos tentar fazer um frag da hora aí voltando, vamos tentar aí voltar a mira, velho que faz um tempo que eu jogo Zula já vamos pegar os carinha parado aqui na salvação olha os caras parados na base, ó olha os caras parados na base, ó ah, velho, dá pra ter matado isso aí, mano ai, mas tá bom começamos já fazendo um triple kill bolado e vamos que vamos, galera tem um caralho, cadê? tem um safado ali, hein? tem outro aqui, ó faleceu nossa, fácil que eu tomava um tiro, velho o tiro passou do meu lado, mano granado no pé do cara nossa senhora granado voltou na minha boca e vamos que vamos, galera vídeo de Zula, cara quem não conhece Zula jogo gratuito aí de X-Cloud, mano começa... ah, a gente tava vendo esse cara, velho começando o ano aí com Zulinha e se der certo amanhã tem vídeo de... tem vídeo de PB que a galera curta aí também então vamos que vamos no game, galera vamos que vamos no foco aí tentar fazer vídeo todo dia no canal ai, o cara não morre opa, fatio passou o cara não me viu, velho vingança vingança nunca é plena então, velho, eu vou tentar voltar ativo de vídeo no canal hoje é sexta-feira que esse vídeo tá saindo, né, velho então é só pra a gente pra avisar vocês que vai ter vídeo todo dia pra gente segunda-feira vídeo todo dia no canal, velho então é só ficar ligado aí e é nóis voltando ativo aqui então aquece na mira primeiro no Zula depois vamos aquecer a mira nos outros jogos, hein, velho vamo que vamo já granadinha no pé do cara aqui cadê os caras, velho nossa, mano só o cara do meu time aqui, velho os caras tão tudo na base eu acho, hein tem um cara atido não deve ter alguém aqui, hein ai, nem foi que eu matei, velho deu assistência só cadê? aaaah fui ver o frag faleci, velho tamo com set de frag vamo que vamo tentar ficar em primeiro, velho vamo tentar ficar em primeiro no foco do game aí falta 11 minutos são 100 kills a gente tá com 74 já pior que eu não tô achando ninguém, velho que merda que merda opa nossa, o cara roubou ainda, velho o cara roubou, mano maldito vou invadir, velho tô nem aí eu vou eruxar agora pra ver se eu mato alguém ah, beleza você não morre, né morreu nossa senhora nossa senhora mano, eu vou invadir agora porque os caras tão tudo na base, velho os caras tão tudo na base safado, velho tem ninguém por aqui grenadinho no pé do cara já vamo avançando, hein vamo só por aqui eu acho que por aqui eu pego os caras de costa fatiou, passou boa, 02 fatiou, passou boa, 06 fatiou, passou faltei um nossa, eu não tomo HS2 ai, cara quase que ele matava o outro mano, vamo lá vamo por aqui tá dando bom, cara ruxado tá dando bom, hein cara o negócio é do chá, hein o negócio é do chá, hein vamo por aqui de novo que deu bom vamo por aqui de novo que deu bom vamo por aqui de novo que deu bom, hein fatiando e passando, hein fatiando e passando, hein cara, o outro time tá muito, tá muito foda, velho porque os caras tão os caras tão ruxando sem pena, velho nossa, os caras tomam HS, velho na cabeça nossa, mano o cara pegou minha arma, velho que maldito, velho o cara não tomou HS, velho segurei a mina na cabeça do cara, velho não morreu, mano esse é ruim mesmo de hoje eu sei, cara tô muito ruim, velho vamo lá, vamo lá, vamo lá fatiou, passou fatiou, passou ó lá mantequei, mano morre, capeta meu meu dois ah, de lado, safado valedito, hein vamo lá, galera só ruxar mano, maguei é ruxar, velho se você matar tem que ruxar a base dos caras, mano vamo lá o cara andando devagarzinho, por que, velho vai fazer ele aqui, ó ah, não, matei bora, broj, bora, broj tá com medo de ruxar aqui, é vem comigo, vem comigo vem comigo que eu te ensino como é que ruxa pega um aqui pega o outro aqui pega o outro aqui veja que bagulha doido ai, mano pega mais um, velho vamo lá, vamo lá, clã 80 aqui pra nós já, mano mais 20 acaba, hein fatiou, passou vamo lá, broj vamo ruxando, broj vamo ruxando, broj vamo ruxando, safado ah desesperei, velho puxei a mira que nem louco, mano vamo lá, clã vamo lá, clã vamo ruxando o cara ali vamo ruxando o cara ali vamo ruxando o cara ali vamo ruxando o outro aqui faleceu tem um cara aqui, hein cadê o cara tá tirando aqui, vai vai, broj vai, broj do couve passou, passou boa ah, o cara não morre what the fuck, mano o cara não morre quanto é isso, cara vídeo de Zula você vai ter curtido cara, se gostou já sabe deixa aquele seu like fortalece muito aquele seu like no vídeo, cara só baixar a Zula pra não jogar junto me adicionando no Zula quem quiser meu nick tá Joshua é nóis, tamo junto valeu, foi um abraço até o próximo vídeo e fui, clã é nóis, tamo junto